Joséildo Silva do Nascimento tem 28 anos e mora no bairro do Salgado. Ele foi preso pela polícia militar. A informação é que ele bateu na mulher, Rosângela da Silva. Foi isso mesmo? Foi não, doutor. O problema foi esse que... Você bebeu, né? Bebi. Bebi umas cervejas. Bebeu muito, foi? Não, bebi umas... dez cervejas, mais ou menos. Dez cervejas. Mas o tiragoso foi o quê? Língua. Língua. Foi a língua mesmo? Foi. Olha, tá vendo aí, que bonitinho? Não gosta da resenha, né? Não, tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. O que eu consegui foi língua? Língua. Pronto, beleza. Você não comeu nada, só a cerveja? Só língua. Só língua. Sim, vai, dívida. Aí o seguinte foi esse, que eu fui no centro fazer umas compras que a mãe dela mandou, né? Aí a primeira cerveja foi por lá e quando foi no pingo de mais ou menos um e meio da tarde, eu vinha voltando pra casa, aí passei na panificadora e eu comprei um pedaço de bolo pra levar pra ela no fabrico. Aí eu cheguei no fabrico e chamo ela, Rosângela, bom, né? Só que eu já tava meio, já tava meio tonto, Rosângela. Então, meus pedaços de bolo aí, tu divide aí, tu come, divide pra tu e todos os irmãos aí. Aí ela veio com ignorância, com o meu lado, eu já tava meio tonto aí, não sei o que... Mostra aqui, ó, mostra aqui que é. Não sei o que foi, mas isso aqui foi bem na hora lá, né? Cacete comeu no centro. Cacete comeu no centro. Eu não tô fazendo nada, né? Porque eu fui... Tá mais preso agora, velho? Já. Cachaça. Cachaça. E o tiragosto? Língua. Pois é, mas tá bom, tá ajeitando os dedinhos, né? É, eu tô ajeitando, né? Depois que eu colocar uma peça, eu acho que eu vou ficar mais... Mais bonito, né? Mais famoso, né? Mais famoso, né? Agora, sempre, quando bebe, o tiragosto é... Língua. Pois é, ele vai ficar à disposição do delegado João Felipe. Língua. O tiragosto é língua. É com você, Adelson.